Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um desenho e fala explicando porque que eu sumi aqueles dias todos do canal. Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem deixa o like, se inscreva no canal e eu vou deixar a descrição do vídeo, meu Instagram e meu TikTok pra vocês. Então bora pro vídeo! Então gente, foi assim, primeiramente eu comecei a não me sentir muito bem e resolvi parar de gravar por uns dias. Quando eu tinha umas duas semanas que não estávamos gravando, aí eu passei muito mal e eu tava vomitando muito, não conseguia comer, minha pressão tava muito alta, chegou a 22 e nenhum remédio abaixava. Aí eu acabei ficando internada e nesses dias eu tive que colocar sonda, eu não tava conseguindo comer, tive que ficar com remédio 24 horas por dia na veia de pressão pra ver se a pressão abaixava. Fiquei também tomando morfina por causa da dor de cabeça que era muito grande, mas graças a Deus no final deu tudo certo e eu já tô me recuperando, tô em casa. E eu fiquei 17 dias internada e foi por isso que eu sumi aquele tempo todo do canal. E eu vou deixar vocês aí com o vídeo do desenho. Espero que tenha esclarecido pra vocês direitinho. Então, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Então, gente, o desenho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.